A galera que vai fazer o PS2 amanhã e o PS3 domingo, vem até aqui no campus dar um apoio moral para os amigos, para os familiares, para o pessoal que eles conhecem que vai fazer a prova hoje do processo único. Eu estou aqui com a Bibiana, que veio aqui. Bibiana, o que você veio fazer aqui no campus? A gente veio dar um apoio para o pessoal que veio fazer a prova, a gente sabe do tamanho do nervosismo, tem alguns até pressão, né, tem. Então a gente veio dar um apoio, ajudar, uma aguinha, um docinho, um abraço. Qualquer energia positiva é bem-vinda agora, então a gente veio aqui ajudar. E qual que você acha que é a importância desse apoio que vocês vêm prestar aqui para os vestibulantes? Eu acho que, tipo, nessa hora apoio nunca é demais, né. O pessoal também está vindo a primeira vez para fazer a gente de fora. Então eu acho que qualquer energia positiva, desde um abraço de um amigo até um abraço até desconhecido. Hoje um desconhecido me parou na rua para desejar uma boa prova. Então acho que qualquer energia positiva é válida, não é só. Eu sei que tu não precisa escolher ainda qual curso que tu quer fazer, mas se tu tivesse que escolher, qual que escolheria? Acho que hoje, se eu fizesse hoje, eu ia fazer medicina veterinária. E tu, como é que está o teu coração, assim, tua ansiedade para fazer a prova amanhã do PS2? Ah, hoje e agora, no momento, eu estou tranquila, mas agora a gente ouviu o sinal da prova, a gente fica imaginando como é que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, né, e amanhã já é nós, então agora eu começo a bater ansiedade. Obrigada, Bibiana. Boa sorte amanhã para ti. Obrigada. Bom, a gente vai continuar aqui conversando com o pessoal que está esperando a galera que está fazendo a prova aqui nos prédios da UFSM. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.